Música 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 eu não acredito que eu não tenho que fazer aqui com asas de casa eu não sei eu quero aprender eu não sei eu não sei é só não sei eu 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 não sei E meu amor eu vou cair Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Ele vai fazer isso Foi isso Agora eu vou fazer isso Eu professor, eu sou doubouro Agora eu vou fazer smas Agora eu vou fazer smb, smas E agora eu estou feliz Nossa Agora eu vou fazer curso Sim Pronto Pronto Então eu não tenho só um curso de música. Por quê? Eu já sei, eu souh, eu tenho só um curso de música. Eu não tenho muito tempo para a música. Eu já sei, eu não tenho a escola. Eu tenho que aprender. Então, eu souberi de trabalho. Então, eu souberi. Eu souberi o curso de escola. Eu souberi porque eu souberi. Mas não temalu, mas não tem para casa. não sei lá não sei lá, no leitura não sei lá não sei lá eu sei lá não sei lá, pai viu? já o leitura que eu acho que o leitura está em hora de ir embora tem também quando a gente vai morar, quando a gente vai morar, a gente vai morar, mas depois do dia, do dialeo inspirado, do dialeo vivante... eleva o dialeo sob o dialeo na塊, quando adevejava o rosto de acusas, quando o dialeo precisava do dialeo, eleva o dialeo nasi, Eu não posso estudar. Eu não estou estudando. Eu não estou estudando. Eu estou estudando em um médico. Eu estou estudando música. Eu não estou sabendo. Eu estou estudando. Um ano passado, o curso de música, a estudar os fisi. Então o que a gente vai terido doutor, mas é melhor. Bom, fisi, eu tenho educado de ilgores, Então, muitos trabalhos aqui que certificamos do Questão 1. Então, eu nunca leGroupizei que euあー seminário. Ou seja, eu sou sofrimento do SP-PSKM. É curto especialista em anos 2000. Eu não vou Presença. Eles se desenvolve-se especialmente para que no hospital atrás. Eu vou te ver, eu vou te ver Sim, eu vou te ver Eu quero ir para o meu filho Eu vou te ver 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 Eu meus eu fio ouvido o alunqueтор alemão, não sei que um mau mundo textured, não sei isso aí, não sei que um alunquecido. Ap Medicine diz algo queiraiyoruz? Engibu que você é a guínaia àяdaçosa, está envolvido. E parece que não eremos que irá cabal de no ar. Eu não estou falando sobre os problemas. Eu não estou falando sobre o que você não está fazendo. Eu não tenho um curso, mas eu não estou a ser de acordo com o que eu não estou a fazer. Mas vi-vторы e virus que, densí... E... oi... Tá não. Tadde sedih... Uh... Uh... Eu já queria fazer a classe tem por nosso lugar E vocês vão falar que você está passando aqui Eu! Eu fiquei mochil. Eu teria que ir embora. Eu não sei. Respira aí. Mas. Como eu não beijo bantu? Eu estava quando euгу, eu queria ser um Dr. Eu não tenho a pautão. Eu não beijo. Mas eu sempre dataria. Eu já o nosso pessoal. Gostei, mas. Foi assim que eu fiquei bem. Eu vou chamar aqui, eu vou chamar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL